Primeiro eu vou tentar tampar lá em baixo, porque as caixas estão cheias de água e eu não quero perder, vamos ver se é possível. E vai começar a fusão. A coisa não é legal. Ainda bem que a minha função é filmar. A bomba está aqui, vou tampar primeiro, depois vou tentar arrancar ela, vou ter que tirar essa chapa aí. Não quer botar óculos para não cair sujeira no olho? Ou água. É para tomar um banho. Pensa que vidro de estrada não é fácil não gente, tem que ser de tudo um pouco. É fácil assim? É fácil assim, pega o óculos lá para cair um cisco no sol aí. Deixa eu pausar aqui, tá? Acampei os dois lá. Viu? Não falei que era fácil? Ah sim, nem comecei ainda. E aí? Ah sim, tem que ser? Ah sim, mas eu não sei. Ah sim, é fácil? É fácil, eu acho. Ah sim, porque eu estou fazendo bairro de estrada. Ah sim. Não gosto. Não gosto. Ah sim. Ah sim. Ah sim. Ah, pode parar aí Viu? E o Roberto tem as ferramentas Ainda bem, né? Senão não dava pra fazer É só ter a ferramenta É só ter a ferramenta que você consegue É só ter a ferramenta Acho que ele conseguiu tirar Vai Tá lá, menina É essa aí que deu problema Agora a gente comprou uma novinha Não tentar substituí-la Mas já tava feinha a coisinha, né? Acho que já tava na hora, né? Tava perigando deixar a gente na mão Na verdade ela tá com mau contato Porque tem hora que ela resolve funcionar Funciona um pouquinho e para Ainda bem que você não perdeu a água da caixa Eu tenho água pra você tomar banho O que você tá fazendo? Tirando o PU aqui pra soltar a bomba E usar o mesmo suporte pra outra bomba Exatamente Espero que a filação seja a mesma E olha onde a gente tá No estacionamento aqui Ali é alguma coisa da marinha E uma avenidão aqui A Leste também ajuda Atrapalhar E aqui os prédios comerciais Aqui de Vitória Lugar bem bonito Bem arrumadinho Limpinho E o Roberto tá dizendo aqui O que que é? O PU passou a coiver a loja Eu não tinha visto a loja Loja do que? Vai comprar o negócio Vai comprar a bomba? Aqui eu que vi a loja lá O negócio de barco Vai ver lá Você vai achar tua bomba Daí ele comprou e se lascou Ó, os buracos coincidem Ela é um pouquinho maior, né? Ou não, igual Acho que é igual Bonitinha Limpinha Não vai testar ela Ver se ela tá funcionando O cara testou lá Não? Não? Já está, né? Vai, Kinect Vai a bomba nova Deixa lá Você está olhando lá, né, Luiz? Eu acho que ele está finalizando o trabalho lá. Já está vazando água. Está tirando os tampões. Vamos testar. Agora vamos testar. Vamos ver se funciona, né? Ligando. Ih, nem acendeu a luz. Mas sai o água. Aí, funciona! Uhul! Olha, saiu água para desgraçá-la. Tem um parafuso atrás da tua mão, hein? Tem um parafuso ali, não vai usar ele? Não, esse aqui quebrou. Temos bomba nova. Ele devolveu a ferramenta. Aparentemente, acabou. Olha o tampão. Agora é juntar a ferramenta. E ele tem que tomar uma banha. Está todo sujo. Olha a situação do menino. Está deitado com o bruxo aqui. No meio do estacionamento. Acho que eu mereço uma chuveirada. Não, você não merece. Precisa, necessita. Olha a cor da mão dele. Vai viajar, vai. A chuveira da estrada é cruel, gente. Então, né? Lá vai o Roberto de novo. A válvula aqui que abre o reservatório da água da pia deu problema e ele está tentando arrumar. Para não ter que abrir manual. Vamos ver se deu certo dessa vez. Vamos ver se deu certo dessa vez. Tchau, tchau. 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 Isso aqui é meio maluco. Parece a travessia de Floripa lá. Quando travessa pra ilha, vai entrar e pra sair da ilha, assim, dependendo do horário. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E a ponte vai afinando aí. É por isso que trava tudo. Olha lá na frente tá normal. Tchau, eu tô aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.